Olá, o objetivo deste vídeo é percebermos aquilo que podemos fazer com as páginas. Para ir ao YouTube, faço adicionar, vou aqui adicionar um vídeo sobre uns conteúdos, fazemos partilhar e no partilhar vamos procurar pelo incorporar, depende do browser, pode estar incorporar, compartilhar, partilhar, embed, portanto vamos copiar este código que aqui está, vamos copiar, vamos ao TwinSpace, vou novamente à página 20, ao grupo 20, vou fazer edit e no edit vou ativar a opção source. Não percebo nada disto que aqui está, não interessa, só sei que tenho que colar aquele código e faço novamente source. Assim que faço novamente source, cá está o meu vídeo, portanto tão simples quanto isto. vamos gravar, outro exemplo ainda, bastante simples, vamos por exemplo ao SlideShare e temos uma apresentação que queremos publicar, ora vamos ver esta apresentação aqui, vamos esperar que a internet está um bocadinho lenta e o que é que nós vamos fazer, vamos então procurar o TalShare que aqui é este sinal de menor e maior, muitos sites têm este sinal de maior e menor como sendo o embed ou o partilhar. Vou copiar aqui este código, também posso escolher a dimensão, aqui por exemplo vou pôr 514, vou voltar a copiar e vou novamente ao meu TwinSpace e agora na versão da Lune, por exemplo vou adicionar só para verem que a versão da Lune também pode, ah já saiu, tenho que voltar a fazer logo em, vamos então às páginas, Grupo 20 e vamos colocar aqui embaixo, colocar aquela apresentação, vou à fonte, colo, retiro, reparem aqui já tenho o browser em português e aparece-me aqui fonte e tenho novamente aqui a minha apresentação, faço o Save e cá está a apresentação que eu quero. tudo isto funciona exatamente da mesma forma, se querem embeber algo que está no outro espaço têm que sempre ativar a fonte ou a source, dependendo da língua que o browser usa. Espero que este vídeo tenha sido útil e que tenha em conta que as páginas de facto podem ser muito interessantes na medida em que permitem um trabalho colaborativo entre alunos. Espero ter ajudado e até breve!